Incêndio em festa de casamento mata mais de 100 pessoas no Iraque. Novas imagens de um incêndio que tomou uma festa de casamento no Iraque na última terça-feira mostram como as chamas se alastraram rapidamente pelo salão. Mais de 100 pessoas morreram e outra centena ficou ferida na ocasião. Um vídeo que circula pelas redes sociais flagra o momento em que o casal, os convidados e pessoas que trabalhavam no evento são surpreendidos por uma chuva de fogo causada pelo desabamento de fragmentos do teto. Um dos fragmentos em chamas atinge a cabeça de um convidado que dá tapa sobre o couro cabinudo para se salvar. Enquanto isso, é possível ver que o fogo se espalha pela estrutura do teto e a fumaça tóxica pelo salão. Vários convidados começaram a correr e a pegar crianças no colo para tentarem deixar o estabelecimento. Um dos registros mostra que dezenas de pessoas estavam sentadas em mesas e tiveram dificuldade para encontrar uma saída em meio à fuga coletiva. O noivo do casamento participou de um enterro coletivo de vítimas um dia depois da tragédia, identificado apenas como Revan. O homem foi visto em pranto, sendo amparado por parentes e colegas em meio à despedida. Ele e a noiva, Hanem, chegaram a ser hospitalizados, mas sobreviveram ao incidente que está sob investigação das autoridades locais. Segundo a mídia local, Revan e Hanem estão numa situação psicológica terrível. Os enterros coletivos começaram na tarde de quarta-feira, menos de 24 horas após a tragédia, e seguiram pela quinta. 14 pessoas ficaram detidas por envolvimento na tragédia, segundo autoridades locais. Inicialmente, havia circulado a informação de que o casal morrera por conta do fogo. Agentes da defesa civil iraquiana, no entanto, afirmaram ao canal britânico BBC que os noivos sobreviveram. A informação também foi confirmada à emissora CNN pelo pai da noiva. Em nota, a defesa civil local afirmou que informações preliminares indicam o uso de fogos de artifício durante o casamento, o que provocou um incêndio. As autoridades detectaram a presença de painéis pré-fabricados, inflamáveis e em desacordo com as normas de segurança, na sala de festas onde aconteceu a tragédia. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto